Olá, seja bem-vindo ao canal Lexplay. Neste vídeo, continuamos o estudo do Código de Processo Civil, abordando as ações possessórias. Bom vídeo! Das ações possessórias Disposições gerais A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo o grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de possuficiência econômica, da Defensoria Pública. Para a fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório de Condenação em perdas e danos Indenização dos frutos Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para Evitar nova tubação ou esbulho Cumprir-se a tutela provisória ou final É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa Não obsta manutenção ou a reintegração de posse à alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse às normas da seção segunda deste capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de doneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos O juiz designar-lhe ao prazo de cinco dias para requerer calção, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente por suficiente Da manutenção e da reintegração de posse O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho Incumbe ao autor provar A sua posse A turbação ou esbulho praticado pelo réu A data da turbação ou do esbulho A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que foi designada Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou de reintegração Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos cinco dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbúlio ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia O juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até trinta dias, que observará o disposto nos parágrafos segundo e quarto Concedido a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos parágrafos segundo a quarto deste artigo O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum Do interdito proibitório O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulo iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção segunda deste capítulo Parabéns! Você concluiu mais um vídeo Obrigado e até breve Aplica-se ao interdito proibitório